Desembargador, quando você tomou posse, você disse que a missão que hoje assumo é inequivocamente desafiadora. Em 2018, foi o ano da maior discussão dentro dos tribunais eleitorais a respeito das fake news. E no caso do Estado do Paraná, deu a cassação que terminou mudando o quadro político. Em 2018, já o desafio da fake news no dia das eleições foi o mais destacado. Qual é a leitura que o senhor faz neste momento e esse é o sentido mais desafiadora? É, eu acho que a inverdade deve ser combatida com a verdade. Nós não temos outra alternativa que não seja essa. Nós podemos observar que o TSE, diferente de outrora, está muito preocupado com as fake news, as inverdades. E nessa preocupação, as ações são inúmeras. Veja as parcerias com os meios de comunicação, que são indispensáveis hoje para fazer esse combate. Essas plataformas digitais que nós temos a parceria motivando o eleitor a efetivamente, no mínimo, buscar a verdade. Ao invés de propagá-la, ao invés de se enganar ou tentar enganar terceiros. Não se justifica hoje esse tipo de comportamento. Buscamos o que? Uma maturidade. Uma maturidade do eleitor. Já não mais podemos nos enganar com candidatos que só trazem esperanças vazias. Não, vamos buscar aquele eleitor capaz, competente e que realmente possa nos representar muito bem. É o nosso papel. A missão do Poder Judiciário, especialmente da Justiça Eleitoral, é fazer com que esse processo eleitoral seja equilibrado, tranquilo. E o mais importante, sempre digo, o processo tem que ser transparente, para que não pare dúvida. Nós não temos nenhuma motivação diferente do que trazer essa segurança.